Fala rapaziada! Não, esse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, muito, Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa, tem. Fala rapaziada! Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com vocês? É, quinta-feira chegou, e quando tem jogo do Corinthians, irmão, já dá aquele sofrimento, aquela parpitação no coração, hoje temos Corinthians e raça, e raça e Corinthians, lá em Buenos Aires, Argentina, o estádio é o cilindro, semifinal de Sul-Americano, irmão, Cruzeiro tá na final, e o Corinthians tem que jogar essa final contra o Cruzeiro, irmão, Cruzeiro de Cássio, de Fernando e Diniz, né, uma final brasileira na Libertadores, de repente uma final brasileira na Sul-Americana, e se o Corinthians não avançar, vão tirar o sarro, né, porque vai ser o único brasileiro fora aí, dessas duas finais, enfim, olha, pressão em cima do Corinthians, e tem mais, jogo contra o Palmeiras, segunda que vem, irmão, segunda que vem, então assim, ó, semana do Corinthians aí, olha, não sei como vai terminar, não sei como vai terminar, mas eu tô confiante que o Corinthians avança nos pênaltis, essa noite, contra o Racing, vamos falar de Marcão, meu abraço ao Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, o Monsanta, tenta campeão mundial com a seleção brasileira, um ídolo do Palmeiras, e não só do Palmeiras, meu ídolo também, amo o Marcão, tem uma camisa do Marcão aqui, que ele mandou pra mim autografado, e vai estar aqui atrás, tô providenciando, logo, logo vai ter a camisa do Marcão, do Cafu, do Merle, tem uma do Corinthians também que vai estar aqui, enfim, olha, o Marcão ali deu uma entrevista pro Benjamin Bach, pro Benjamin Mútil, Benjamin Mútil, o nome do programa do Benjamin Bach, um abração pro Benja também, enfim, deu uma entrevista, e o Benja perguntou pro Marcão, eu fiz um recorte aqui, vou trazer pra vocês, você prefere o Palmeiras campeão brasileiro, ou o Corinthians rebaixado pra Série B? Eu vou trazer a resposta pro Marcão, do Marcão, e logo em seguida, eu venho com a minha opinião em cima desse corte aí, do programa do Benjamin Bach, mas antes eu peço a você, que se não é inscrito no canal, rapaziada, é muito importante você revisar, se você continua inscrito no canal, o YouTube não tá entregando os conteúdos, não sei porquê, é uma semana muito complicada no YouTube, canais aí sendo derrubados, né, inscrição sendo retiradas, o YouTube não tá entregando, os vídeos não tão pegando views, sabe, tem muito like, a gente baseia as visualizações dos vídeos pelos likes que a gente recebe, geralmente é 10% de like que você recebe, é o que dá de views, às vezes um pouco mais, e aí os vídeos tão pegando likes e não tão pegando os views, então sim, por favor, deixa o like, hype o vídeo, se parecer aquele símbolo do raipar, que parece um cometinha, clica lá em cima, que ajuda demais o canal do Hugão Corintiano. Enfim, bora pro Marcão e depois pro Hugão. Sendo pro Corinthians cair? Não, primeiro eu trouxe pro Palmeiras ser campeão. Tudo bem, e depois? Aí é um bônus. Se você falar, você prefere o Palmeiras ser campeão e o Corinthians cair, ou o Corinthians cair e o Palmeiras ser campeão, eu prefiro o Palmeiras ser campeão. Eu vou torcer pra desgraça sua, só pra zoar você, e perder um brasileiro. Quem você zoava mais, o Vampeto ou o Ronaldo Giovanelli? Ah, o Vampeto era meu amigo desde seleção de júnior, mano. Vampeto e o Dida, desde 93 não se conhece. No Instagram eu sou o meu Ronaldo, porque o Ronaldo pega ar, né, velho? O Ronaldo é corintiano daquilo, você pegar ele na hora que ele tá de saco cheio, ele te dá uma voadora. Eu gosto do Instagram de provocar ele. E ele te manda... Manda? O Ronaldo é demais, velho. Eu fui no evento com ele, né? Lá em Jaguari, ou não sei aonde, aí colocaram nós um... Eu, ele, quem mais que tava, mano? Não sei o que você... Ô, Ruan, quem que tava aquela vez lá? Que eu peguei a rosa do Bruno Marrone, beijava e jogava pra povo. Seu Ademir? É. Aí colocaram nós num lugar lá, cara, que banheiro fechado. E eu com vontade, falei, Ronaldo, eu tô mijando nas carças, velho. E o banheiro tá trancado. Ele deu uma trombada na porta, velho. Arrancou até o batente. Falou, mija lá, velho, que é corintio, irmão. Marcão é uma figura, né? Como não gostar de Marcos? Como não gostar de Marcos? Ei, Marcão. Mas a resposta dele é a melhor, né? Seria um bônus o Corinthians cair pra Série B. Mas, claro, que ele prefere o Palmeiras ser campeão brasileiro. Eu tô de acordo com ele. Se fosse o Corinthians nessa situação, brigando pra ser campeão brasileiro, e o Palmeiras pra cair, eu preferiria comemorar um título brasileiro, abrir mão do título brasileiro e ver o meu rival na Série B. O título é muito mais importante. E aí, como ele fala, seria um bônus, né? De repente o Palmeiras campeão, tá brigando, tem chance ainda, e o Corinthians cair pra Série B, seria um bônus pra ele. E aí ele é bacana quando ele fala, pô, não vou desejar jamais a desgraça do meu rival ou do meu amigo. Pô, o Marcão é um cara que tem um coração fantástico. Depois ele conta ali uma resenha com o Ronaldo, que o Ronaldo é corintiano roxo, torce pro Corinthians, de um evento que eles fizeram. Mas, cara, é isso aí, eu acho que é isso que se passa na cabeça do palmeirense. E eu quero saber a sua opinião nesse vídeo. Acho que o palmeirense também prefere aí o título do Palmeiras, que tá brigando com o Botafogo. O Palmeiras, na 36ª rodada, enfrenta o Botafogo. Mas antes aí dessa rodada, né, de alguns jogos aí, tem um clássico importante, segunda-feira agora, contra o Corinthians. E falando desse clássico, vai ter live aqui no canal, com o Marcão Raiz, com o Leandro Bogo e com a Gabi Palmeirense. Nós vamos estar aqui ao vivo, domingo ao meio-dia. E na segunda-feira, às 18h, tem pré-jogo com o pessoal do Tute Palestra, e o Marcão Raiz também, e o Zé do Verdão MVVC. Então, tudo que envolve esse clássico, você vai ficar sabendo no domingo, e na segunda, aqui no canal do Gão Corintiano. Enfim, é o Palmeiras que briga por título. Na 36ª rodada, enfrenta o Botafogo, que quatro dias depois, faz uma final de Libertadores contra o Galo. Então, assim, olha, o campeonato vai tendo contornos aí de dramaticidade, um campeonato difícil, brigado, não só para o Palmeiras, que está brigando para ser líder, mas também para o Corinthians, que briga para não cair. E muita dessa disputa vai se passar pelos jogos do final de semana, onde o Botafogo recebe o Vasco, o Botafogo que perdeu ontem com o Penharol, mas avançou na Libertadores, está na final contra o Galo. E o Palmeiras vai até a Neuquímica Arena enfrentar o Corinthians, precisando da vitória. Nem se fala do Corinthians, né? Nem se fala se o Corinthians está precisando de vitória, porque é redundante isso daí. Então, um jogo clássico que toma contornos aí dramáticos, irmão. Dramático para as duas equipes na sequência do campeonato, porque se chega empatado em pontos o Palmeiras nessa partida com o Botafogo, ou um ponto de diferença, que seja dois pontos, né? Onde uma vitória do Palmeiras ultrapassa o Botafogo, meu irmão do céu, eu já falei. Aí ninguém pega mais os porcos. Ninguém pega mais os porcos. Então, é, pegando um gancho em tudo isso daí, eu entendo a cabeça do Palmeirense, eu entendo a cabeça do Marcão, concordo com ele, e eu pensaria a mesma maneira. Quero saber a sua opinião, rapaziada. Deixa nos comentários aí, né? Deixa o likeão para nós, se inscreva. E hoje à noite, claro, vai ter react. Acabou a partida, depois de uma hora, uma hora e pouco, a gente sobe o react aqui no canal, se Deus quiser, da classificação do Corinthians. Um beijo no seu coração, uma ótima quinta-feira. Fui! E aí E aí Obrigado.